Um dos pilares da estratégia empresarial era encontrar uma vantagem competitiva e se apoiar nela por muitos anos, mas infelizmente vivemos numa época de oportunidades transitórias que precisam ser aproveitadas com rapidez. Esse é o tema do livro O Fim da Vantagem Competitiva, de Rita McGrath. Para ela, estamos presenciando uma era que requer modelos de competição pensados para um mercado dinâmico, onde estratégia, gestão e inovação precisam caminhar de mãos dadas. Um exemplo clássico é a diferença entre a Fuji e a Kodak. Ambas enfrentaram problemas com a decadência dos filmes fotográficos, carro-chefe do setor. Enquanto a Fuji cortou custos, reinvestindo em novos negócios para diversificar, a Kodak continuou apoiada em sua vantagem competitiva inicial, até abrir falência. Esse é o grande perigo das vantagens competitivas sustentáveis. Criam uma tendência à estabilidade e zona de conforto, inibindo toda a capacidade de reação das empresas, que negam o problema até ser tarde demais. Não faz sentido nenhum planejar uma empresa para os próximos cinco anos nesse contexto. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui um ano. Quem dirá em cinco? Além das vantagens transitórias, outra coisa mudou. Não só empresas do mesmo setor competem. Poucas emissoras de TV imaginavam que a Netflix, ao transmitir filmes e séries pela internet poderia se tornar uma ameaça. Mas no mercado dinâmico como o nosso, empresas de setores diferentes conseguem ameaçar umas às outras. Logo, as organizações não devem olhar apenas para os concorrentes diretos, mas para novas ideias surgidas de fora, que podem substituir o modelo atual. A autora sugere cinco fases para uma vantagem competitiva. Um, lançamento. Dois, ramp-up. Três, exploração. Quatro, reconfiguração. E cinco, desligamento. Cada fase exige atitudes, mentalidades e estratégias diferentes. A fase do lançamento é onde todo o conceito do produto ou serviço é pensado. Na segunda fase, conhecida como ramp-up, a ideia é posta para crescer e ganhar escala. As duas fases requerem um perfil de liderança inovador e 100% dedicado. Apesar de parecer caótico, o processo da inovação deve ser constante, bem administrado e sem improvisos. O ponto de partida são as tarefas executadas pelo cliente, onde estão as oportunidades de criação de produtos. Isso só pode ser feito através de experimentação constante, onde o erro e o aprendizado são bem-vindos e caminham juntos. Após a ideação, vem o desenho do modelo de negócios, juntamente com o plano de ação. É a hora de abordar os primeiros clientes em potencial e alocar uma equipe exclusivamente para o projeto. Porém, é preciso ter em mente que esses primeiros clientes são tolerantes a erros, mas o mercado não. Após o teste e o aprendizado, o produto já pode chegar ao mercado e ter sua escala aumentada, se transformando numa realidade. É hora de começar a faturar e ter uma estrutura independente da empresa principal. Outra tarefa importante é avaliar o portfólio de oportunidades. Para fazer essa análise, é preciso considerar dois tipos de risco. A incerteza técnica, que avalia as dificuldades e custos em se produzir algo novo. E a incerteza de mercado, que trata das chances do produto emplacar no mercado. A Netflix, por exemplo, já tinha planos de oferecer séries e filmes via streaming, mas como a tecnologia ainda não viabilizava o negócio, começou enviando DVDs pelo correio, até que a incerteza técnica fosse diluída. A terceira fase de uma vantagem competitiva é a exploração. Nessa etapa, processos são criados e sistematizados e se obtém o máximo retorno possível de uma vantagem. É a parte mais confortável de todas e onde as empresas trabalham com tranquilidade, colhendo os frutos das fases anteriores. No entanto, é preciso tomar alguns cuidados, como de não se apegar à vantagem achando que será inesgotável, e também não acumular ativos, estruturas e processos demais, o que pode criar uma barreira à exploração de novos negócios. Empresas tradicionais criam hierarquias e estruturas de poder engessadas, onde as vantagens e declínio possuem muitas pessoas, orçamento e influência. Quando esse poder, equipe e orçamento são ameaçados por novas oportunidades, a tendência é que as antigas estruturas se sintam ameaçadas e reajam, geralmente prevalecendo. É preciso ter em mente que o que é bom para um negócio pode não ser bom para a empresa como um todo. A fase da exploração geralmente oferece produtos ou serviços que possuem diversos concorrentes, onde é difícil obter diferenciação. Logo, a estratégia de gestão para essa etapa é a eficiência de custos, automatização e simplificação, para se extrair o maior retorno possível dessas oportunidades. Também é importante tomar cuidado com infraestruturas caras e arcaicas, pois podem reduzir a agilidade do negócio caso aviste um novo horizonte. Talvez algumas tecnologias caras precisem ser abandonadas antes de trazerem retorno financeiro, enquanto possuem valor contábil. Quanto menos estruturas dessas houverem, menor o dilema de abandoná-las. A quarta fase de uma vantagem competitiva se chama reconfiguração. Nessa etapa, os retornos da oportunidade começam a declinar. É a hora de começar a retirar recursos e equipes da velha vantagem, para financiar o desenvolvimento de novas. É uma parte crítica da sobrevivência de uma empresa, pois apenas quem identifica a necessidade de sair de um negócio e reage a tempo, consegue permanecer relevante no mercado. Quando a Verizon começou a perceber o declínio dos retornos trazidos pelas listas telefônicas, vendeu essa operação para investir em tecnologias como a fibra ótica, por exemplo, que na época era apenas um palpite. Hoje é um dos principais players do mercado, enquanto as listas telefônicas são artigos de museu. Liderança rápida e sem apego, juntamente com uma equipe flexível e capaz de aprender coisas novas, foram fundamentais no processo. A reconfiguração exige uma combinação bem sucedida de agilidade com estabilidade, qualidades que parecem contraditórias, mas são na verdade complementares. A agilidade requer cinco características. 1. Mutação, não reestruturação drástica. As mudanças são incorporadas aos poucos nas rotinas, tentando migrar para a nova oportunidade de forma sutil, enquanto reduz o investimento na velha vantagem e transfere pessoas de um negócio para o outro. 2. A orçamentação é rápida, flexível e não fica refém de executivos poderosos. É importante que os recursos não fiquem reféns de departamentos e unidades de negócio, pois se a reconfiguração os ameaçar, se tornarão uma entrave à mudança. Em momentos assim, é crucial que essas decisões estejam centralizadas nas mãos de poucos líderes. 3. Flexibilidade. É preciso reagir e se adaptar rápido. Por isso, há ajustes na estratégia, avaliações, promoções e realocações devem ser eventos trimestrais, não anuais. Muita coisa pode acontecer em um ano e a lentidão pode custar caro. 4. A inovação é a regra, não a exceção. A inovação é um processo contínuo e todos são afetados por ela. 5. Um padrão orientado para opções de exploração do mercado. Empresas em fase de reconfiguração estão sempre experimentando novos modelos e quando acertam, começam a se afastar das oportunidades antigas antes que o desligamento se torne custoso. Na última fase, conhecida como desligamento, a empresa finalmente se desfaz de ativos e outras coisas que deixaram de ser relevantes para o futuro. 6. Precisa ocorrer de forma rápida e planejada. E é bem diferente de quebrar ou fracassar, pois a saída ocorreu exatamente para evitar isso, ao se avistar uma nova oportunidade. No mundo de vantagens transitórias, parar de fazer é tão importante quanto começar a fazer. A estratégia de saída depende de diversos fatores. É preciso avaliar se há tempo, se a oportunidade ainda possui mercado e até se existem concorrentes interessados numa aquisição do negócio ou de seus ativos. Oportunidades onde é difícil inovar, se diferenciar e com retornos financeiros em queda dão claros sinais de declínio, sinalizando uma necessidade de desligamento. Fique atento a isso. Um abraço e sucesso! Fique atento a isso.